E aí galera, sejam todos bem-vindos às principais lives para este sábado, sabadão dia 12, dia dos namorados galera, vamos conferir a programação de lives para hoje, se caso faltou alguma live comenta aí, já escreva nos comentários. Desejo a todos galera um feliz dia dos namorados neste dia 12, já me segue no Instagram, o Instagram que está mostrando aí na tela, segue lá galera no Instagram, deixa aí seu like e também comenta aí qual é a sua melhor live para este sábado. Sem mais enrolações, confira agora as principais lives de hoje, a partir das 12 horas e 30, a live com a banda Sentimentos no YouTube, também especial dia dos namorados, e ainda, forra dos namorados para você curtir com o Leo Estreca Zero também, rola no YouTube às 17 horas. E ainda, São João dos namorados com o Suzy Navarro e muito mais outras atrações, você não vai perder galera, confira a próxima, já comenta aí qual é a sua melhor live para este sábado, escreva nos comentários. E ainda, a super live com a Rayá para você curtir do Ranieri, com Zeca Botabon e muito mais que dará início às 17 horas e às 18 horas você vai curtir. Suzy Lima também rola no YouTube neste sábado, Mari Túlio também neste sábado às 19 horas para você curtir, já comenta aí qual é a sua melhor live. E ainda, você vai curtir Supla, que dará início às 19 horas na plataforma do Sesc, rola no YouTube e no Instagram. E também, você vai curtir no TikTok a super live com Alceu Valença, às 19 horas, Alceu Valença rola na plataforma do TikTok galera. E ainda, a super live do Diogo Nogueira dará início às 19 horas no YouTube galera, também neste sábado dia 12. Você vai curtir também Hugo e Thiago, também neste sábado a live Supermercados apresenta Hugo e Thiago, rola também galera no YouTube. Fira próxima, e às 20 horas a super live com Fábio Júnior galera, também rola no YouTube neste sábado. Vamos para a próxima, também neste sábado Nando Reis, às 20 horas para você curtir no Multishow, rola no YouTube galera. E ainda, a super live abertura do Maior São João do Mundo em Campina Grande com a Valkyria Santos, você também não vai perder. Vamos para a próxima, também tem a super live da Musa, com Priscila Senna que dará início às 20 horas, também rola no YouTube galera, neste sábado dia 12. Vamos para a próxima. E ainda, a super live especial Dia dos Numerados com Mayara e Fernando, às 20 horas, a live vai rolar também no YouTube, você não vai perder. E já comenta aí, qual é a sua melhor live neste sábado. E ainda, a super live com Caninana, Caninana do Forró que dará início às 20 horas, também rola no YouTube, confira a próxima. Baú das Meninas e muito mais outras atrações, rola no YouTube neste sábado, às 20 horas e 30. A super live também, especial Dia dos Namorados, confira a próxima. Você vai curtir também, a super live às 22 horas com a banda Roupa Nova, você não vai perder. E ainda galera, você vai curtir Wesley Safadão, no Caldeirão do Hulk, todo mundo é ligado na tela da TV. Então é isso galera, são as principais lives para hoje. Sabadão dia 12, especial Dia dos Numerados, as principais lives que eu atualizei para vocês. Se caso faltou alguma live, comenta aí, já escreva nos comentários galera. Sejam todos bem-vindos ao nosso canal, se inscreva-se e também me segue lá no Instagram. Segue no Instagram, sejam todos bem-vindos e fica o resumo das próximas lives dos próximos dias. Até o próximo vídeo. Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus. Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus. 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 Legendas por Querida Criança de Deus.